Em 1971, o Brasil era governado pelo general Médes, período marcado pela falta de liberdade de expressão e por torturas. A economia vivia o milagre econômico e a cultura tentava se manifestar, no cinema, por meio das pornôs chanchadas, e na música, com grupos secos e molhados. Nesse cenário, em Belo Horizonte, aqui na PUC Minas, no prédio da extinta Faculdade de Cinema, nascia a Faculdade de Comunicação e Artes. Criada para inserir a Igreja Católica Mineira no mundo moderno das comunicações, a faculdade também era um espaço político e pedagógico na luta contra a ditadura. Em 2011, ela completa 40 anos, dedicados a impulsionar a criatividade de futuros jornalistas, publicitários e relações públicas. A Cidade de Comunicação e Artes. A Cidade de Transferência Externa, eu entrei aqui em fevereiro de 2010, e como eu sou irregular, eu conheço várias turmas, é muito bacana, muito bacana a experiência, são pessoas diferentes, com visões diferentes, com objetivos diferentes, com experiências diferentes. E como que é fazer parte do aniversário de 40 anos aqui da instituição? É um orgulho, porque é uma faculdade de muita história, é uma universidade famosa também, que tem nomes importantes, professores importantes, e que permite que o aluno junte a teoria com a prática, com os laboratórios, laboratório de rádio, informática, é muito bom, me sinto muito feliz. Qual que é a importância do curso para você, do curso de publicidade, que você é estudante de publicidade? Bom, eu acho o curso importante, principalmente porque você tem contato com várias coisas do mundo, não fica focado em uma coisa só. Isso dá mesmo até pela diversidade de matérias que tem, cultura religiosa, comunicação e literatura, assim. Então a gente tem contato com diversas coisas do mundo que a gente pode levar, e a carreira de publicidade a gente precisa de ter esse conhecimento também. E por que você escolheu a faculdade de comunicação da PUC? Você já conhecia o curso? Já tinha alguma referência de qualidade? Já conhecia muito bem até. Eu tive uma prima que formou aqui, na faculdade de comunicação, e ela falou que é o melhor curso que tem, e é um dos cursos mais renomados do país, e foi muito recomendado, um tio meu que é jornalista me recomendou esse curso, que vale muito mais a pena do que muitos outros cursos de comunicação por aí. E o que você espera do curso? Já que você está no início do curso, o que você espera para a sua formação acadêmica? Eu tenho boas expectativas, estou gostando muito do curso, por enquanto, né? Mas eu estou gostando e acho que vai ser muito legal, vai ser uma formação muito boa para a minha vida. Como que você entrou aqui na faculdade de comunicação? Entrei como portador de diploma, há uns 15 anos atrás. E como que é estar presente hoje no aniversário de 40 anos aqui da faculdade? Para mim é gratificante porque a PUC, segundo pesquisa, tem sido considerada uma das melhores faculdades particulares do país. E é que eu me sinto muito bem porque no meio da juventude a gente recicla as ideias, vê, por exemplo, a vida por outros prismas, por outros horizontes. E dentro da profissão que eu abracei, isso é muito gratificante, me ajuda muito no exercício. Raíssa, e você? Como que você entrou aqui na PUC? Bom, eu entrei como bolsista do ProUni, né? Eu descobri a PUC, eu sabia que a PUC era uma grande universidade, então eu escolhi e eu tive a sorte de conseguir entrar aqui. O que a faculdade significa hoje na sua vida? Bom, para mim é tudo, né? Eu estou adquirindo várias experiências, é diferente, tem aquela história, e vai lá, ah, jornalismo não precisa de diploma, mas a presença na faculdade, para mim, é muito importante. Com as inovações tecnológicas, a faculdade também se modernizou. Hoje, os alunos contam com laboratórios de vídeo, rádio, fotografia, informática e centro de pesquisa, para que possam desenvolver suas ideias e aprimorar o aprendizado. Ivone, qual que é a sua história aqui com a Faculdade de Comunicação e Artes? Bom, eu, a minha história começou desde 1974, quando eu entrei, né, para o curso de comunicação. A partir daí, a minha vida se deu, o profissional se deu toda aqui, porque logo depois que eu me formei, eu comecei a dar aula. Naquela época, a gente saía da graduação e dava aula. Então, eu comecei a dar aula, a partir daí eu coordenei o curso de relações públicas, e fui vice-chefe de departamento, e acabei percorrendo esse caminho aí da gestão administrativa, até ser, em 2011, 2001, a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, quando foi retomada essa ideia de faculdade. Porque, desde 1979, que ela se transformou em departamento, deixou de ser faculdade para ser departamento. Então, a minha história de vida profissional, né, se deu aqui na PUC. Nesse intervalo, nesse meio aí, eu fiquei quatro anos na Federal. Eu fiz concurso na Federal, passei, fui para lá, fiquei quatro anos, mas eu preferi voltar para cá. Eu acho que aqui é um espaço mais, de convivência mais tranquilo do que eu senti na Federal. E como é fazer parte dos 40 anos da faculdade? É um sentimento de muito orgulho, né, porque eu acho que essa faculdade, ela tem uma representatividade nacional muito grande, né, ela é respeitada, tanto nacionalmente, aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte especificamente, como fora. Eu acho que isso foi construído, construído desde a primeira pessoa que criou a faculdade, que foi o professor Lélio Fabiano, até hoje, dos alunos, professores e funcionários que estão aqui. Então, eu acho que é uma felicidade, sabe? É um orgulho, eu me sinto muito feliz de pertencer à Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. E eu acho que, quando a gente sai, vai fora, num evento qualquer, são todas as pessoas que formaram aqui que você vê, quer dizer, então, você tem ligação com o mundo profissional através dos seus ex-alunos, dos amigos que você construiu aqui. Ao longo de 40 anos, o Brasil vivenciou grandes mudanças no cenário econômico, político e social. Aqui, na Faculdade de Comunicação e Artes, vários alunos são formados a cada ano. E com o que aprendem durante os cursos, eles têm a chance de se destacarem no mercado profissional. E com o que aprendem durante os cursos, eles têm a chance de se destacarem no mercado profissional. E com o que aprendem durante os cursos, eles têm a chance de se destacarem no mercado profissional. E com o que aprendem durante os cursos, eles têm a chance de se destacarem no mercado profissional. E com o que aprendem durante os cursos, eles têm a chance de se destacarem no mercado profissional. E com o que aprendem durante os cursos, eles têm a chance de se destacarem no mercado profissional. Obrigado.